Pessoal, deixa eu só mudar a cor aqui do fundo e a gente já continua Você deve estar se perguntando como que eu faço isso, né? Olha só, aqui é muito simples, eu tenho o aplicativo aqui e o LED RGB Tá ali em cima, que eu coloquei na luminária, e aí eu faço as alterações aqui de cor, tá? Então, só mudei aqui pra gente conversar um pouquinho com esse tom mais aquecido aqui Bem, são dois assuntos, o primeiro deles é a respeito de simulados de emergência Quero falar com vocês sobre a diferença de treinamento, instrução e adestramento Eu fiz um vídeo um tempo atrás, vou deixar o card aqui em cima Eu quero que você vá lá, assista isso, que é importantíssimo Se não fosse, eu não falaria, pra você saber essas diferenças Aí, eu fazendo a edição desse vídeo hoje aqui, de um simulado que nós fizemos De uma empresa que trabalha lá com a gente, me veio à cabeça A necessidade que nós temos de aprender mais sobre essas questões de primeiros socorros Hoje a gente não aprende isso nas escolas, a gente só aprende isso nas empresas Quando a gente entra, porque existem lá os simulados, existem lá os treinamentos Que a gente precisa passar por eles Até acionou aqui o computador Mas, eu acredito que as pessoas precisam aprender noções de primeiros socorros E treinar e fazer simulados pra que o dia que isso aconteça Ela tenha condição de se comportar bem, não ficar desesperada E aplicar as técnicas de primeiros socorros Se você gosta disso, se você acha isso importante Comente aí nesse vídeo, gente, compartilhe nas redes sociais Se inscreva no meu canal e diga quais vídeos você quer que eu faça Falando sobre primeiros socorros Mas assim, na prática Como eu tenho feito neste canal Que eu sempre tento trazer as coisas de maneira mais acessível Que todo mundo entenda E que a gente saia daqui realmente Fazendo aquilo que a gente precisa fazer Tá bom? Então, minha dica de hoje Nesse Drops aqui, rapidinho Treinamentos de primeiros socorros Você já foi treinado alguma vez? Deixa aí seu comentário E sabe por que a gente faz isso, gente? Porque segurança é assim que se faz E eu faço Até o próximo vídeo Tchau